No Serra Dourada, Varley bateu no canto e o Grêmio ficou em vantagem contra o Goiás, 1 a 0. Ronaldinho tocou e Varley fez mais um, Grêmio 2 a 0. Segundo tempo, o Goiás diminuiu. Depois do escanteio, Dio fez de cabeça, Grêmio 2 a 1. Zé Carlos bateu da intermediária e fez um belo gol final, Goiás 2, Grêmio 2.